Vale o caminho, vale o Senhor. Ele está dizendo que o Senhor é estudo. Eu não sei. O que você quer? Eu quero ser batizado. Não, eu não ouço. Se tu és o mestre, o messias, eu que devo ser batizado por ti. E tu vens a mim. Conveio. Conveio que compramos toda a justiça.